Olá, Alcatéia! Aqui que é você, fala o Lobo! Aqui é a Fami! E esse é o Casal na Mente, nós somos o Casal na Mente, esse é o canal de jogos co-op, aqui estamos com o Cube World, né, no último episódio a gente enfrentou esse castelo, conseguimos vencer, as pessoas já eram com nomes laranja e mesmo assim a gente conseguiu... Azul? Azul, isso aí. Azul, azul. Mesmo assim a gente conseguiu enfrentar. Foi um desafio grande. Foi, 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 bem complicado aí. Mas agora nós estamos aqui, se você não lembra, nessa temporada nós falamos que sempre vamos cruzar todas as fronteiras norte, então... Sim, vamos seguindo em norte sempre. Vamos seguir muito pro norte. A gente já foi pra essa cidade, a cidade da neve que estava aqui, a gente já fez uma dungeon na neve, então vamos para o norte e ver o que acontece. A PAMIS tem, eu tenho o Bobogun, ah não, mas o Collier eu já tenho. Então só seria a Slime, o pet que eu não desbloquei ainda. E antes de começar a nossa jornada, vamos nomear um pet meu aqui, o Collier, na verdade. Sim, específico. Deixa eu botar aqui o Collier, que vai ser o Kawazete, que comentou aí que queria ser, a gente sempre dá preferência pela primeira pessoa que comentar e qual pet que ela quer, né? Tem que falar exatamente o pet. Então vamos lá. Geralmente a pessoa fala, quero ser um pet. É com o K, acho. É com o K? É. K e tem mudo. Tem mudo, tem mudo. Aê. Então, Azete, seja bem-vindo à série, você é o nosso Collier, vou até montar em você. E a PAMIS, por causa dessa última dungeon, conseguiu pontos de XP o suficiente. Exatamente, agora eu posso montar na minha alpaca no momento, eu tô com a alpaca, né? Então monte na sua alpaca. Vou montar os pontinhos aqui. Distribui os seus pontos. Pontinho ali. Acabou. Tá ótimo. Tem uns pontinhos no chute ali, no recuar, minha nova habilidade, que eu não tinha. E esse é a recuada aqui que dá o bug mental ou não? Dá o bug no jogo? Não, não, bug é só a última técnica, é o 3. Ah, tá. Você conseguiu uma nova habilidade? A 2. Nossa, eu ainda não, PAMIS. É porque você botando lá no montar. Ó, eu vou botar os dois pontos que eu tenho no meu martelinho, pra eu liberar a segunda habilidade logo. Vixe, na verdade eu não botei pra montar não, bobei. Não botou? Não botei, eu não botei. Ah, não, mas tu liberou o próximo level, tu vai conseguir botar. É, liberei, liberei só. Então tá, então eu não vou montar também, porque senão você não consegue me acompanhar. Eu saio correndo atrás. PAMIS, vamos logo pra fronteira norte. Olha só o caminho que a gente tem que fazer. Norte, toda vida. Olha só, é um bom caminho. É um bom caminho. Ó. Meu Deus. Nossa. Preparada, PAMIS? Vamos lá, vamos matando bichinho no caminho e vamos indo, né? É, vamos lá. Se achar um pet aí, que a gente tem várias espécies de foods, né? Então. É, vamos ver se acontece alguma coisa, mas a princípio eu gostaria de só andar, só pra ver. Então, pá. Tchau. 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 Boizão aí atrás. Interromper nossa foto. Nossa foto? Nossa, que bonito. Bonito. Não, tem que virar pra cima aqui, ó. Virar pra cima? Isso. Essa aqui é bonita. Esse é bonito. Isso que é bonito. Só água. Só. No bioma do oceano sem barco. Sem barco. Olha que adenalina, hein? E nossa travessia aí, o que mais me rendeu foi flor, né? Porque eu consegui 43 flores de gelo. Nessa travessia. Muita flor, né? Vou até ver se eu tenho mais. É, e é ótimo porque flor pode virar mais, quando tu descongela, pode virar duas flores vermelhas, normal. Então tá, então o que a gente vai poder fazer? Deixa eu olhar o mapinha aqui. Vamos ainda dar essas coisinhas aqui, né? Ó, ali tem uma dungeon. Ali na frente, ó. A boa notícia, Bames, é que o mapa é mais pro lado do que pra frente, então o norte é menor. Ah, show. Tá vendo? Tamo na vantagem. É, essa é a vantagem, mas... Não é muita vantagem, não, mas... Ó, tu deu mó voltão lá, ó. Claro, eu passei por aqui, ó. Não quero tá nadando muito. Mas você é um anfíbio, você é um sapo. A saponis. Você também, Lô. Vai nadar aí, vai. Pois é, mas é que tá frio, né? Tá difícil, né? E o que eu não quero é lavar o pé, né? Porque o sapo, ele não gosta muito, né? É, todo mundo sabe que sapo não lava o pé e ele não lava porque não quer, né? Porque é pouco, né? Então, já que tá escurecendo, vamos ficar nessa deliciosa fogueira? É, vou fazer umas florzinhas aqui. Fazendo um muffin de guerra? Ah, não tenho, droga. Então, vou fazer uma sopa. Droga, também não tenho. Eu vou descongelar as flores mesmo, que é isso que eu posso fazer. Ah, eu posso fazer espetinho. Vou fazer uns espetinhos. Espetinho. Espetinho da guerra. De cogumelo. É, espetinho de cogumelo da guerra. Pronto, acabou minha cebola. Agora, eu vou descongelar... A flor. A flor. Aqui. Show. Nossa, mas é muita flor pra descongelar. É muita? É. E cada vez que vocês escutam esse... Pim, pim. Tá vendo esses barulhinhos? Um, dois, três, pim. É verdade, deu de novo. É, significa que derrendeu mais de uma flor. Então, eu posso fazer... Tipo, agora eu fiz duas. Agora eu fiz quatro. Com uma, eu fiz quatro, Pâmis. Quatro? Nossa, descongelou uma flor. O cara pensou que era uma flor, descongela e descobre que é quatro. É. Opa, já tem o máximo de flor vermelha, Pãoz. Pô, louco. Nossa, eu até vi isso. Mas é muito mesmo, né? Ó, 50 flor vermelha e 15 congelada. Caramba. Ué, isso é excelente pra gente que vai... Bora lá, então. Vai pras dungeons? Ai, ai, ai. Tá vindo o bicho da lanterna aqui, ó. Bicho da lanterna. Ah, o peixão. Vamos matar o peixão. Nossa, é vermelho. Não, vamos não. Foge, só foge. É, é laranja. Pra mim é vermelho. Tu dá no level 8, né? Hum, trapaceirinha. Ah, eu não. Que imenso. Nossa, peixão vermelho, pô. Peixão vermelho pode ser um problemão pra gente. Tô matando de boa, assim. Pô, ainda bem que eu sou sapo. Opa, mas o que é aquilo lá brilhando? Ele é bem de boa. O oceano é bonitão, né? Nossa, bem de boa. Pra matar? Aham. Tu vai conseguir matar? Ele ficou, matei já. Ô, louco. Paradíssimo, ele ficou. Só esperando a morte. Assim que é bom, não é? Não resiste, aí só aceita. Nossa, tem um morcego aquático, pô. Ah, morcego aquático. Nossa, não sabia que tinha. Um morcego do mar. Ah, tem um tubarão também. Ah, e o tubarão é normal, né? Daí é ruim, né? É do mal. Aí não é bom, né? O morcego tava de boa, mas... Um tubarão pegou pesado, né? Olha ali, ó. O que é aquele ali preso, ali, ó? Ah, um tubarão. Um tubarão preso, pô. Vamos matar, vamos matar. Vem, vem, vem. Onde é que você tá? Aqui eu tô pro ladinho, ó. Tô indo, tô indo pro esse ladinho. Opa, tem umas vacas aqui, ó. As vacas no meio do mar, nossa. Vaca do mar? Vaca do mar, caramba. Sabe o sapo boi? O peixe boi? E as vacas do mar? Esse ali é vaca boi. Digo, o vaca... Vaca boi. Peixe vaca. Vai matar, vai matar? Tô esperando você. Tô aqui já. Ah, mas ele me morde. Tudo tem que atacar, eu acho. Sai daí, louco. Deixa eu comer um espetinho enquanto eu olho você batendo nele. Minha vaca foi lá, mãe. Mãe, eu que matar. Ataca ele, tá presasco. Então, eu tô. Abate. Ai, ai, não, 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 não. Me morde, me morde. Sai daí, que ele é vermelho. Não, não, não. Sai, louco. Oh, derrubei ele. Nossa, derrubou o tubarão, cara. Matava o tubarão, mas 12 de XP. Muito trabalho pra pouco XP. Tá, mas tá bom. Mas o Ranger aqui manda muito bem, né? Porque consegue atacar nos bichos presos. Pô, mas se ali foi covadiva, caramba. Pois é, e como nós somos sapos e somos anfíbios, vamos de ilha em ilha. Piranha. Piranha, vem cá? Não, né? Nossa, já vai cair. Piranha vem aqui. Escalar a montanha, já. Não. Nossa, eu errei todos. Errei de novo. Hum! Ela é muito boa. Aí, aí. Pô, piranha, eu tô errando todos. Aí, vai matar. Me matou. Matou, cara. Olha, eu não consegui acertar, não. Miss, miss, miss. Não acerta. Ah, eu acho que ela tem muito level pra você. Faz um ataque carregado aí pra ver se tu consegue. Eu não tinha conseguido. Ah, não. Acho que foi tudo, não foi? Eu dei uns daninho nela. Ah, não consigo, não. Não? Não. Pô, mas então vamos pra uma ilha dessas aí procurar um acampamento, porque tá anoitecendo, a gente precisa amanhecer. É verdade, né? Tirar um cochilinho no acampamento. Vamos indo. Vamos indo pro acampamento. Tu achou algum acampamento aqui nessa ilha, não? Ainda não. Na próxima ilha tem ali? Eu não fui nessa ilha. Mas tá tão escuro que eu acho que não. Não tem quase nada nessa ilha. É uma iluminaçãozinha nem nada, né? É. Então vamos continuar pras ilhas lá da frente. Nossa, nadando, nadando, nadando. Porra, ainda bem que a gente escolheu esse sapo, que tem bem mais movimentação embaixo da água. Claro, obviamente. Não, tô brincando, gente. Todos os personagens tem mesmo atributo. Pois é, pois. Mas tem a habilidade de nadar, não tem? Tem, tem sim, só que eu tenho zero. Eu tenho um só, grantagem. Tu vai nadar mais rápido que eu? É. Um dez centavos, sim. De um pra zero? Pô, mas o bioma do oceano, falar pro tipo, mas é bem bonito, olha só. Parece um deserto, na verdade. Tá vendo? Se tu mergulha, parece muito um deserto. Aham. Eu queria que fosse um deserto. Se tirar a água, é um deserto, vamos. Ah, mas não é, né? É, mas é quase a mesma coisa. É, não é. E aí, será que tem uma luzinha aí? Meu esquilo nadando, tadinho. Minha paca não sei onde é que tá, não. Acho que ela tá lá embaixo. Acho que morreu afogada. É, morreu, né? É, é verdade. Provaureceu. Opa, chamei ela. Acho que ela veio. Nada? Iluminação, nada. Nada tem mesmo, né? Não quer olhar essas ilhas? Você tá passando pelas ilhas todas, direto. Vai aí, então. Senão daqui a pouco vai ficar muito escuro. Porque é muito em cima lá, vai ter uma iluminação lá em cima. Ah, eu queria acreditar que sim. Não. Olha, Beatole. Opa, olha, achei uma fogueira. Focinho, Beatole. Achei uma fogueira lá, hein? Achou? Será que vai ter uma caminha pra nós mimir? Mimi, é? É, mimi já são oito horas da noite. Nove horas agora. Mata! Ah, meu irmão! Ah, meu irmão! Não faça isso! Meu irmão faz isso contigo? Pois é, que a gente não está muito bem. Tô vendo mesmo. Opa, tem uma arma de guerreiro ali. Bem, não bem. Acho que eu roubei. É, eu sei que tu roubou a arma de guerreiro. É bem level alto, hein? É, 29, não dá pra pensar em usar não. Não vou lá, não. Eu tô olhando uma tretinha lá em cima, hein? Eu não vi. Só que a gente acha um crocodilo aqui. Mas a gente não tem como domar ele. Vai dar mais só pra ver mesmo. Ah, por miséria, só uma fogueira. Ah, sacanagem. Sentar não passa o tempo mais rápido, né? Não. Olha ali, ali, ó, galerinha. Olha a tretinha, olha a tretinha. Ah, não, tô tudo amigo. Eu não tô vendo ninguém, pô. Ai, oi, galera. Achou, achou. Onde vocês estão indo, pessoal? Vamos achar outra galerinha. Nos ajuda. Vamos avançar aí pra próxima ilha, que é aquela lá. Aquela lá. Longe. Bom, o oceano foi zoeira com a nossa cara mesmo. Pois é, sem barco, só nadando. Pô, o que eu vou botar é o oceano. Foi sacanagem, foi sacanagem deles. Eu vou sem se lascar mesmo. Eu achei que foi sacanagem. Do jogo, de propósito. Foi zoeirinha, foi zoeirinha. O lobo olhou assim e falou, é gelo. Falei, não, não, não. Tá chegando perto, é o oceano. É deserto, é floresta. O que que é? É nada. É água. Nada mesmo. Mas eu falei, Promo, se você quer um deserto, só descer a câmera aqui, pronto, ó. Finge que é um deserto. Ah, não, não. E tu tá nadando no céu. Pensa que tu tá voando. Não, não, não. Eu não quero imaginar. Pensa que tu tá voando nas nuvens. Não tenho os mesmos bichos. Pensa que os peixes são bichos do deserto. Eu queria meu camelodralho. Camelodralho. Que ele se chama camelo, mas tem uma corcova só, então é um gromedário. Ele tá chegando. Nossa, tem um mago lá embaixo das águas. Eu vi uns brilhos, mas eu não sei o que é. Mago das águas. Mago das águas, mago aquático, mago do mar. Será que isso aqui é um mar ou é um rio? Na verdade, eu acho que isso aqui é um rio, tá, Pô? Porque deve ter terra pra todos os outros lados. É. Entendeu? Tipo, ele não vai continuar infinito no bioma da água. Esse aqui deve ser um riozão, na verdade. Vai ser um rio, né? Mas tá escrito ali, ó. Durarão oceano. É. O oceano de durarão. Bonito, bonito. Mas talvez ele não saiba o que é o oceano. O que é um oceano? Né? O que é um durarão? Durarão. Ninguém sabe. Se você diz que uma coisa vai durar no futuro... Durarão. Durarão. Profunda. Será que eles vão durar? Eles durarão. Durarão. Nossa. Eu acho que tá certo. É verdade. Olha como se tem uma luzinha embaixo d'água. O que é a luzinha alienígena? Olha lá lá. É o bichinho da lanterna, não é que eu falei? Esse que eu matei. Ah, que tu ficou batendo nele e não fez nada. Eu matei de bolso. E aí, tem algum acampamento aí? Tem umas alpacas aqui. Tem uns bichinhos agressivos aqui que eu não gosto muito. Não achei nem uma iluminação por enquanto. Eu achei um peixe escurão aqui. Só eu. Eu vou até no escuro que a pessoa acha. Isso, gente. Já tá muito escuro aqui. A gente não achou acampamento? Não sei. Não? Vê aí se tem alguma fogueirinha, alguma coisa. Enquanto não. Não. Olha ali, ó. Essa ilha até que é grande. Mosca, mosca. Pô, tem umas moscas aqui, meu Deus. Tem mosca? As moscas tão dentro do que lugar. Mosca em alto mar? É, mosca do mar. Mosca do mar. Tudo, qualquer coisa, você bota tudo do mar na frente. Tudo do oceano. Nossa, o toirão. O toirão do oceano. Você achou essa fogueirinha ali, Pãoz? Não. Eu vi uma fogueirinha. Vamos ver se... Ah, ali, ali, ali. Não tem cabaninha, não. Tu acha que não ou não tem? Não sei. Eu não vi. Ah, não. Só pra sentar. É, então, pessoal. A gente vai ser obrigado a acabar o vídeo por aqui, porque tá ficando muito escuro, não dá pra ver. É. E no próximo episódio, a gente vai chegar até a cidade pra ver se a gente consegue uma lanterna melhor. Vem aqui na fogueira, Pãoz. Tô indo. Tô fugindo das moscas. Tá buscando treta com as moscas. Vem. As moscas, eu não sou cocô. Saia de mim. Ela tá achando céu. Eu acho ofensivo. Uh, escudinho show. Uh. Escudinho show. Não ia roubar, não ia roubar. Eu sei como tu é. Pensei se eu vou roubar, não. Eu só não tenho level pra usar a espada, porque se eu tivesse essa espada, já ia poder usar esse escudo e ia ficar todo mundo feliz. Eu ia ficar boladíssimo. E essa amadura. Oh, uma amadura, Pãoz. Uma primeira amadura que eu conquistei. Nossa. Parabéns. Obrigado. Você conseguiu. Eu me sinto muito feliz, muito honrado. Me sinto feliz agora. Então, Pãoz, vamos sentar nesse banco aqui, ó. Banco da praça. Um pra cada lado. Vamos sentar nesse banco do oceano aqui. Isso, vamos relaxar nessa fogueira quentinha. Olha a minha galinha querendo sair frita ali, ó. A galinha tá assando a fogueira. Galinha assada. É, fazendo uma galinha assada. Preparando a janta. A galinha está perplexa. A boca aberta. É, ela tá com uma boca assim de tipo, o quê? O quê? Ó, se alguém quiser ser a galinha aí, ó. Ah, a galinha tá vaga. Isso é um aumento. A galinha, o nome dela é chicken só. É, o gato também tá vago. Só o cole que tem nome. É, o cole eu dei o nome agora, né? O meu cole também não tá disponível. Que é o casuete. O teu cole não? É o... É o creber. O creber é o cole. Ô, o colezinho bonitinho esse cachorro. Opaca. É tudo muito legal. Então, pessoal, vamos passar a noite aqui. Vamos nessa fria noite. Já sendo aquecidos por uma linda fogueira eterna. Quando voltar, a gente vai estar de manhã já. Vai estar de manhã. A gente vai continuar andando pra ver se a gente chega na cidade. Que é por ali, mas agora tá muito escuro pra eu saber. É, pelo meio ali, vai. Pra cá. E pra ver se a gente compra uma lanterna. Acha umas Dungeon Show pra enfrentar. E se você quer ser um pet ou ter alguma sugestão de jogo. Ou de o que fazermos com essa série. Comente aí embaixo. É isso, Pômes. É isso aí. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.